Gustavo agora se cuida, faz exames regulares de acompanhamento, mudou a dieta alimentar e incluiu a corrida como uma das atividades do dia. Mas isso começou há dois anos. Antes, ele chegou aos 144 quilos com 28 anos de idade. É que a obesidade e os problemas no coração acompanham toda a família. Minha avó faleceu cardíaca, de problema de coração. Meu avô faleceu muito novo com problema cardíaco, meu avô paterno. Então toda a família era gorda e comer sempre foi aquele divertimento da família era comer. Então eu procurei mudar isso um pouco na minha vida nos últimos dois anos para ter saúde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte natural no Brasil e no mundo. E 35% da população tem colesterol aumentado. Essas pessoas devem morrer por um infarto, um AVC ou uma trombose nas pernas. Existe o fator genético que atinge até quem está magrinho e também deve fazer exames de rotina. Mas o estilo de vida, incluindo aí a má alimentação e o sedentarismo, é o mais importante. Por isso, muitas vezes toda a família fica doente. Pode até haver uma questão genética, mas na maioria das vezes existem maus hábitos de vida associados. Então tem geneticistas famosos que dizem que quanto mais estudam genética, mais eles se convencem que a doença de entupimento de artérias é uma doença adquirida. As mães têm uma responsabilidade muito grande com a sua alimentação, tanto na gestação quanto durante toda a vida, porque ela vai inserir o bom hábito para a criança. O Gustavo já perdeu 35 quilos e quer reduzir mais 15 para chegar aos 90. E tem outros objetivos. A maratona de Porto Alegre eu quero correr meia maratona, eu quero correr 21 quilômetros. Então eu faço todo o exame periódico, cardíaco, porque a gente também tem que cuidar um pouquinho do corpo.